A novinha lá do rodo, eu sei que tu tem a manha A novinha do pistão, eu sei que tu tem a manha A novinha caque do lixo, eu sei que tu tem a manha É o Magri que tá mandando pra mina quem cê vergonha Eu gosto, eu gosto, a partir de agora Vai descer, nesse, 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 no piroia Vai descer no piroia Desce, se eu revgoia Desce, se eu revgoia Vai descer, se eu revgoia Vai descer, se eu revgoia Não quer saber de nada Só quer saber de droga, ela não quer saber de nada Só quer saber de droga Tudo nessa chota, arrebenta essa barbinóia Tudo nessa chota, arrebenta essa barbinóia Rebenta essa barbinóia Rebenta essa barbinóia Tudo nessa chota, arrebenta essa barbinóia CC, a DJWF, a menina enlouquece A novinha lá do rodo, eu sei que tu tem a manha Novinha do pistão, eu sei que tu tem a manha Novinha caque do lixo, eu sei que tu tem a manha É o Magri que tá mandando pra mina quem cê vergonha Eu gosto, eu gosto, a partir de agora Ai que se ane, 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 se Ela não quer saber de nada, só quer saber de droga Ela não quer saber de nada, só quer saber de droga Tudo nessa chota, arrebenta essa barbinóia Tudo nessa chota, arrebenta essa barbinóia Tudo nessa chota, arrebenta essa barba